Salve o Tupanzinho! Tupanzinho é bonitinho, ele é pequenininho Com as peninhas na cabeça, é um bonito cocá Ele é pequenininho, com as peninhas na cabeça Ele brilha no terreiro e vai brilhar neste congá Tupanzinho é bonitinho, ele é pequenininho Com as peninhas na cabeça, é um bonito cocá Ele é pequenininho, com as peninhas na cabeça Ele brilha no terreiro e vai brilhar neste congá Salve o ponto!